Como importante é para você ter uma discussão internacional sobre como melhorar o esporte em um nível de grassroot? Bem, eu represento Atletas pelo Brasil. Nós somos uma organização que trabalha com advocacia no Brasil. Nós não trabalhamos com o esporte de grassroot. Nós tentamos melhorar as legislações para que as organizações de grassroot tenham mais financiamento, especialmente mais financiamento público e mais acesso a outros tipos de ferramentas de desenvolvimento. Então, esse tipo de iniciativa, a MINAPS e o plano de ação de CASA, pode realmente ajudar, especialmente se estamos tentando unificar a conversa e amplificar ela. Mas nós realmente esperamos que esses ministros possam não só convidar a planos de ação de grandes pontos, mas também convidar a pontos efetivos, como financiamento. Quanto do budget são convidados para realmente investir? Qual tipo de esporte? Agora, no Brasil, pelo menos, a maioria do financiamento público vai para os esportes elite e para os esportes de alta performance, que podem financiar esse tipo de dinheiro com o sector privado. e apenas cerca de 20% do financiamento público vai para a grassroot e para o esporte social, como chamamos. Então, agora o balanço está muito ruim e nós realmente queremos mudar isso. Você acha que você pode aprender de outros países quando se trata de organizar esporte e também de esporte de financiamento ou talvez criar políticas dentro do esporte? Você acha que você, como organização, como país, aprender de outros países nesse campo? Sim, eu acredito que podemos aprender. Nós estamos aqui no Play the Game por causa disso, porque nós acredito que podemos aprender. Mas eu acho que nós sempre temos que manter em mente que os países desenvolvidos têm diferentes realidades. Se estamos falando sobre... Hoje, nos últimos dias, eu vi problemas que me enviamos, como o problema com a inclusão digital nos clubes e no Danemark. Eu gostaria de estar discutindo isso. Estou discutindo o genocídio dos jovens negros no Brasil agora. Então, é muito diferente do que estamos atingindo. Esporte, para nós, não é só uma questão de melhorar a saúde e melhorar a educação. É uma questão de sobrevivência de algumas pessoas. Então, nós estamos discutindo muito doping no esporte, por exemplo, matrificação, ou também corrupção nas organizações internacionais. Quais são os grandes problemas que você vê da sua vida diária, da sua vista diária, quando você trabalha com esporte no Brasil? Claro, a corrupção é um problema. O doping é um problema. Especialmente quando você olha os esportes como exemplo. No Brasil, o esporte é um grande exemplo. Muitas jovens querem mudar a vida de esporte, especialmente no futebol. Nós temos uma história com isso. Alguns pobres filhos que saíram de favelas e comunidades muito pobres e se tornaram grandes estrelas. A coisa é que, se nós apenas olhamos essa perspectiva, nós vamos estar parados pela realidade dos esportes. Só alguns podem chegar tão longe. Então, nós temos que ser capazes de melhorar os resultados dos esportes para todos. Não só para o cara que está no topo, que ganha a medalha. Eu gostaria de ver, sobre a corrupção especialmente, eu gostaria de ver mais falar sobre o papel do governo e a relação entre o governo e as entidades esportes, e também a relação entre os apontadores privados e as entidades esportes. Eu gostaria de ver isso na mesa, falando sobre corrupção. E falando sobre o esporte para todos, eu gostaria de ver um compromisso real dos ministros, dos governos, da União, da IOC. E um compromisso, às vezes, especialmente imediatamente, significa colocar sua mão no pão. Então, onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Devemos ter dinheiro para colocar no tema. Não só promissões, observatórios e muita pesquisa. Nós temos muito dados. Nós temos dados. Nós precisamos usar esses dados para fazer um verdadeiro mudamento, e o verdadeiro mudamento significa colocar dinheiro no lugar certo. Places.